Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje galera estamos aqui porque é o seguinte, vamos comentar pra vocês que eu acho que são bem curiosos igual eu Quanto algumas das grandes estrelas da Marvel ganham para fazer seus filmes, vocês sabem que rende muito dinheiro Alguns começam ganhando quase nada, depois os filmes bombam, eles renovam o contrato pagando fortunas Como é o caso do nosso querido Tony Stark, também o Thor ganha bastante, Capitão América, os atores desses três aí ganham bastante E hoje vamos comentar pra vocês aí a lista de quanto esses heróis ganham pra gente aproveitar o grande sucesso mundial Que foi também a Terra Negra, Guerra Infinita e recentemente aí que saiu também a nossa Capitã Marvel Que são grandes sucessos aí da franquia da Marvel Mas galera, lembrando, antes de tudo, não esquece, é muito importante, deixa o seu like aqui embaixo, por gentileza Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal também, compartilha o vídeo pra ajudar a gente a crescer cada dia mais E é isso, por gentileza, não esquece de fazer essas três coisinhas Mano, simples, se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo lá no seu Facebook, no WhatsApp pra algum amigo seu Manda pra um cara só, mano, faz só, se inscreve nesse canal, compartilha, ajuda a gente a chegar aí a 500 inscritos Um mil, um mil é foda né Ajuda a gente a chegar a 500 inscritos, mil inscritos e vamos crescer cada dia mais, então ajuda a gente nessa caminhada Galera, uma coisa bem importante lembrar, aqui nessa lista infelizmente não estão todos os atores, né Atores barra atrizes que participam do universo da Marvel porque nem todos os salários foram divulgados Então a gente não sabe todos os valores exatamente, mas os que a gente teve acesso aí, que são divulgados aí Então a gente colocou nessa lista, então é isso, vamos começar Vamos começar pelo nosso queridíssimo Capitão América Que também estão muita gente falando que é Capitão América, Thor e também o Tony Stark Vão ser os últimos filmes dele, né, na franquia dos Vingadores, nesse último Vingador aí que vai sair, que é o Endgame Vamos começar comentando o salário dele, do Chris Evans, do nosso Capitão América O salário dele cresceu consideravelmente, como eu comentei pra vocês no começo Ele ganhava, mano, eu vou falar isso, apenas 300 mil dólares, mas né, apenas entre aspas, né, porque isso é um valor absurdo Se você converter, dá mais ou menos 1 milhão e 17 mil reais Ele ganhou isso no primeiro filme, né, no primeiro Vingador, no primeiro filme que saiu o solo dele E conforme o tempo vai passando e o sucesso do personagem aumenta, o salário também aumenta Então no primeiro filme de Vingadores, que o Chris Evans participou normalmente O contrato desses personagens, eles pagam por filme Então, no primeiro foi apenas 300 mil, como eu comentei No filme dos Vingadores, que foi a sequência que ele participou Ele já recebeu 2 milhões de dólares, galera 2 milhões de dólares E no terceiro filme que ele participou, que foi Capitão América Soldado Invernal Ele recebeu nada mais, nada menos que 3 milhões e 200 mil doletas Cresceu ou não cresceu o salário do menino, né, mano? Mas também é merecido pelo sucesso todo que ele faz O segundo que vamos comentar aqui também é Chris Pett, que é o... Não O segundo que vamos comentar aqui é Chris Pratt Pratt, 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 sei lá o nome desse cara aqui Que é o cara que faz o Star Lord, né, o Peter Krill no filme Ele não teve o valor exato divulgado Mas pelo primeiro filme de Guardiões da Galáxia Ele recebeu em torno de 300 e 400 mil dólares Que é a única informação que a gente tem aí referente ao salário dele Em terceiro vamos comentar do Tom Hiddleston Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei Mas vocês conhecem ele como Loki Aí ficou bem mais fácil de falar o nome dele Não se sabe exatamente o salário dele Mas todo mundo sabe que o Loki ficou conhecido E teve o sucesso e ficou tão popular assim Justamente por viver um vilão Que às vezes é vilão, às vezes é herói E fica meio que você não sabe o que o Loki tá fazendo Se ele tá ajudando, se ele tá do lado contra Enfim Então não sabe exatamente quanto foi o salário dele Mas estima-se que no primeiro Vingador A Marvel ofereceu pra ele, mano Pasmem, 160 mil doletas pra fazer o filme Você já imaginou? O filme arrecadou um bilhão Um bilhão de dólares E os caras oferecem pra ele 160 mil Então, obviamente, com essa alta que teve o Loki, né Primeiro filme do Thor Depois dos Vingadores e tal Ele teve uma crescente no seu salário, obviamente Hoje em dia deve estar batendo aí Não sei Eu chutaria um, dois milhões também Porque ele é um personagem muito forte na Marvel Obviamente nesse primeiro filme dos Vingadores Ele não fez um papel tão grande Então eles não pagam tão alto Mas eu chutaria que nesse segundo filme Pode ser que ele volte E aí, com certeza, beire isso o salário dele Caralho, mano Só um nome difícil nessa porra E o próximo que vamos comentar Mano, só tem nome difícil nessa lista, velho Eu só vou falar um nome horrível Porque eu não sei pronunciar o nome dos caras Então, é o Chris Hemsworth Eu não sei pronunciar o nome deles Me desculpe Me perdoe mesmo que eu não sei falar inglês Não sei falar o nome dos caras É muito difícil Mas vocês também conhecem ele como o Thor também, né Bem, agora, na moral É bem mais fácil falar Thor do que Chris Hemsworth Não sei lá o nome dele E também aconteceu o mesmo problema Mesmo problema, né Um problema desse na minha casa Que ninguém quer dar, né Enfim No primeiro filme do Thor Ele não era tão conhecido e popular, né E o filme também tava começando Então a Marvel decidiu pagar Apenas 200 mil dólares Pra ele fazer esse primeiro filme Hoje em dia, ele já é um ator de sucesso De Hollywood e tudo mais Então, obviamente, o valor tá bem mais alto que isso O próximo que vamos comentar é Paul Roach Que nada mais é do que o Homem Formiga Ele que teve o seu contrato assinado com a Marvel Pra fazer o primeiro filme É... no valor de 300 mil dólares, galera E como o filme arrecadou, obviamente, 500 fucking mil dólares Esse mil dólar não E como o filme dele, obviamente, arrecadou 500 milhões de dólares, né, galera Pelo amor de Deus Foi, né, o cara receber 300 mil e arrecadar 500 Obviamente, ele teve um aumento significativo pro segundo filme que ele fez E também ele já apareceu em Guerra Civil E também, no último filme dele Homem Formiga e a Vespa E também, obviamente, vai aparecer no próximo Os Vingadores O próximo que vamos comentar é sobre Chadwick Boseman Você não conhece esse nome? Vai conhecer quando eu falar Pantera Negra, rapaziada Sim, Pantera Negra que teve aí, recentemente, alguns ganhos no Oscar Eu não sei exatamente, né, se foi o primeiro filme de herói negro, enfim Ou de herói, enfim Não sei exatamente nesse lado Mas ele teve alguns ganhos em relação a isso Muito bacana também Um filme muito bom E a primeira aparição dele foi na Marvel, obviamente Foi em Capitão América Guerra Civil Ele apareceu como Pantera Negra lá Ainda não tinha o filme solo dele E pra esse papel que ele fez no Capitão América Ele foi pago 500 mil dólares, galera Exatamente E depois disso ele fez um tremendo sucesso Hoje ele é um dos mais conhecidos atores do mundo também E estima-se Olha só, mano Estima-se que o salário dele tá na bagatela de 8 milhões de dólares Galera, 8 milhões Vocês tem noção do que é isso? 8 fucking milhões Meu amigo, 8 milhões de dólares Dava pra brincar, hein Pra fazer um filme, mano Nossa, bizarraço, velho Outra que também, no seu primeiro filme Não teve um salário bem pago, né Bem aceito Foi a atriz Zoe Saldana Ela que interpretou a querida Gamora No primeiro filme dos Guardiões da Galáxia Recebeu apenas 100 mil dólares Pra fazer esse filme E hoje ela também é uma das grandes atrizes de Hollywood Então, obviamente, a Marvel ter um salário maior Deu um reconhecimento melhor pelo trabalho da atriz O próximo que vamos comentar é até um caso bem curioso Que foi a da atriz Karen Gillan Que ela, pra quem não sabe, da vida a robô Irmã da Gamora Aí vocês já sabem quem que é Ela, a Marvel, pagou 140 mil dólares Pra fazer o papel da irmã da Gamora Dessa robôzinha Mas eu achei estranho o salário dela ser maior Que da própria Gamora Já que a Gamora aparece muito mais no filme É uma das protagonistas junto com o restante ali da turma Enfim O próximo que vamos comentar é de Anthony Mackie É nada mais nada menos que o Falcão Nos filmes aí da grande digníssima Marvel Ele não se sabe quanto exatamente ele ganhou Pra fazer a sua primeira aparição Que foi em Capitão América Soldado Invernal Mas no filme dos Vingadores A Era de Ultron Ele recebeu nada mais nada menos que 280 mil dólares Graças às participações de Lupo Que ele teve, né Que ele fez junto com o contrato Enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esses são alguns dos salários Que a gente conseguiu achar aí Das estrelas da Marvel Então se você gostou Não esquece de deixar seu like Se você quer saber Que é que a gente tente achar O restante do elenco Pra trazer aqui pra vocês os valores Deixa um like Comenta aí embaixo Pra eu saber que vocês gostaram Pedindo a parte 2 Que eu posso trazer Posso tentar achar pra trazer O restante do elenco Que ficou faltando aí Então não esquece De deixar seu like Se inscrever no canal aí embaixo E já compartilha aí Já comenta também Pede pra algum amigo Vim comentar Pra gente trazer a segunda parte É isso aí Tamo junto Muito obrigado Valeu